Cada dia aumenta mais De te ver É Cada rosto que eu vejo pela rua Penso que é você É O meu dia é perfeito ao teu lado Pois sem você Tudo fica tão calado É que eu te amo e não vivo sem te ter Cada minuto é importante com você O teu sorriso me alegra a todo instante Amor Cada momento com você é mais bonito Cada segundo com você tem mais sentido Te amo um tanto que esqueço até de mim Amor Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar É É O teu sorriso me alegra a todo instante Amor Amor Cada momento com você é mais bonito Amor Cada segundo com você tem mais sentido Amor Amor Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Amor Amor Pra sempre eu vou te amar Amor 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 Tchau, tchau.